A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Dessa vez eu fico com o original. E não vá se segurar. Vai que é tua! Valeu pela corrida. O que achou do meu hipervótio? Acho que você bolou isso tudo só pra ficar falando hipervótio. Talvez eu tenha mesmo. Quando quiser, traga seu vótio até a concessionária. E aí te mostro como personalizá-lo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai que é tua! Vai que é tua! Tchau, tchau. O que achou do meu hipervócio? Acho que você bolou isso tudo só pra ficar falando hipervócio. Talvez eu tenha mesmo. Quando quiser, traga seu vócio até a concessionária. E aí te mostro como personalizá-lo. 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 E aí... Brilhante! Mandou bem! Ah, e minha família organizou uma pequena exibição com as coisas do Papa Fernando no posto. Mira! Ele parece ser um cara legal. Queria conhecer ele. Obrigado.